Bem-vindo a todos os visitantes do canal. Esse vídeo vai se chamar Ying Yang, Lua e Sol. Eu vou estar falando sobre a relação entre os dois. Esse vídeo vai ser um pouco longo porque recentemente teve esse experimento da Lua Fria que eu vou ter que abordar nesse vídeo. Então eu peço que vocês vejam ele por inteiro antes de tirar essa conclusão. Então vai ser sete partes. Origem, Lua e Sol, Dia e Noite, Experimento Lua Fria, Luminário e Luminescência, Terra Plana e Ying Yang, Gênesis e Ying Yang. Então, primeira parte, Origem. O Ying Yang vai vir do Taoísmo, uma religião e filosofia da China ancestral, amplamente divulgada até o Imperialismo Inglês e a última Revolução Chinesa. Então o Yang você vai ter com Positivo, Sol, Luz, Paraíso, Ativo, Fogo, Acima, Calor, Cura, Ying, você vai ter como Negativo, Lua, Escuridão, Terra, Passividade, Passivo, Água, Abaixo, Frio, Crescimento, Ditaria Above, Below e que a Sociedade Secretas utiliza. Isso é assunto para outro vídeo, depois a gente fala. Então, segunda parte. Nos vídeos 5 e 6 que eu falo sobre a Lua e o Sol, eu faço essa relação neles do Ying Yang. Então você tem aqui, a gente viu que o Ying é a Lua e o Yang é o Sol. Terceira parte, Dia e Noite. O Ying Yang também é a representação dos horários do dia. Então você tem aqui meio-dia, a noite, meia-noite, você tem 6 da manhã e 6 da tarde. Quarta parte, houve esse experimento pelo John Le Bon, que ele prova que a luz emite luz fria. E esse é um experimento que foi amplamente reproduzido e com o mesmo resultado. Inclusive, acho que isso é pelo canal Sem Hipocrisia. Quinta parte, Luminar e Luminescência. Eu disse no vídeo sobre a Lua e sobre os Eclipses que ela reflete a luz do Sol e que essa Lua é fria. Então eu vou explicar por quê. Luminar vai ter significado no dicionário de Adjetivo de que dá ou espalha luz. Então, aquele que produz e aquele que espalha. Sol, Lua. Tem esse nome também de astro e planeta. Luminescência é resultado da reação química ou da reflexão de luz sobre objetos frios. Então você vai ter de diversas cores uma luz fria. Você pode usar de abajur no seu quarto luz fria. É bem comum, se chama Luminescência. Então, sexta parte, Terra plana e Ying Yang. Esse daqui é o mapa da UN, atrás, é o ícone da UN. E você tem a posição do Sol em 365 dias do ano. Nos respectivos soltistas e equinossos. Formando, em 365 dias no mapa da Terra plana, que aparece no ícone da UN, o Ying Yang. Eu acho bonito isso, dizer que o Ying Yang veio da Terra plana, porque é ancestral. Então, desde os anciões, a gente já sabia que a Terra era plana. Essa sétima parte eu vou citar a Bíblia. Então, se você não quiser saber, o vídeo acaba por aqui. Até a próxima. Obrigado. Mas se você continua, você pode pausar depois para falar, para ler direito essas passagens. Mas eu queria deixar um detalhe aqui. A palavra LUMINAR vai ser utilizada cinco vezes. Aqui, 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 aqui e aqui. E a gente aprendeu o que tem significado de espalhar ou produzir luz. E você tem as palavras ILUMINAR A TERRA, duas vezes, no sentido de só espalhar luz ou produzir luz ao mesmo tempo. Então, de ILUMINAR. Então, ILUMINAR e ILUMINAR são palavras diferentes. Esse I muda tudo. Bom, obrigado quem acompanhou até aqui. Se inscrevam, votem e compartilhem se puder. E até a próxima. Tchau, tchau.